Vamos de marcha, rapaziada Parece que vai ter um peguinha aí, viu Parece que vai ter um peguinha Acompanha meus parceiros, que frio da peste Vou ter que comprar um pedestal pra mim, rapaziada Não aguento mais, vou passar frio Tá louco Vambora, vambora, aquele mesmo esquema lá que vocês já sabem, né Eu tô logo com um dog aqui, mano A chave Titã do menino anda, hein Motorzão de twister, carburada Ai, calica Olha o XR com o Bell Parts Caralho Bell Partszão, ó É os D, filho É, 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 é É, 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 é É, 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 é Você é louco, rapaziada Tô nem falando, mano Que frio, velho Tá um frio da pega, mano Você tá louco Nossa, tá muito frio, velho Tô tremendo, tio Você é louco, pai Se quiser romper o Bell Parts, eu ponho no bolso, hein Quero ver, não Quero ver, não Que frio da peste, ó Nossa senhora, tá muito frio, velho Que frio, velho Fra touchante Unidade Um laptop Distrito Ai, ai, que frio Você é louco Então, rapaziada, surgiu um peguinho aqui De uns caras aí Com uns dois aí acelerando Nossa, dá pra ver nada Abaixei a viseira Não consigo ver nada Só uma aceleradinha O que? O que? O que? Os dois? Acho que eles vão voltar lá E vai passar aqui Não consigo ver nada Tchau, tchau! Já era Vamos brincar aqui meus parceiros Esse cara acaba ali Acho que eu vou deixar a moto aqui Não dá nada Mas já volto Não dá nada 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, eu vou pra lá. Eu já conheço aqui já. Tá.